Bom, essa história começa lá atrás, em 1946, quando o francês Louis Réa inventou o maiô de duas peças. Batizou sua criação de biquíni por causa do atol de biquíni, local usado para testes de bomba nuclear no Pacífico. Ou seja, o francês já sabia que sua invenção seria um estouro. Muitos anos depois, sem saber de nada disso, um jovem chamado Davi chega ao Rio com sua mãe costureira e seu irmão estilista. Para ganhar algum dinheiro, botou os biquinis jeans na bolsa, vendeu tudo e ainda recebeu uma encomenda de 1.400 biquinis. Porém, ele tinha um problema. Como o biquini jeans não tinha elastano, não cabia em todo mundo. Sem festenejar, cortou e amarrou suas laterais para que ficassem irreguláveis. A solução para o problema daquela tarde mudou a história da moda. Nascia, sim, o primeiro biquini de lacinho do mundo. Davi tomou gosto pelo Rio Lifestyle e mergulhou de cabeça na moda praia. Abriu sua primeira loja na movimentada Rua Santa Clara, em Copacabana. E batizou sua marca de Blue Man. Aquela altura, ele já entendia que sua moeda era o sol. Davi construiu sua vida sob e sobre o sol. Nos anos 80, a Blue Man pegou carona de Adadeltos e foi para Miami. Nos anos 90, Davi se inspirou nos calções de luta de seu amigo Vitor Belfort para mais uma invenção de vanguarda. O Fungão. Algo revolucionário em tempos de tanguinha. Mas essa não foi sua criação mais importante da década. Em 91, nascia Sharon. Sua primeira e única filha. Sharon cresceu vendo de pertinho os irreverentes desfiles, as inovadoras estampas e as inusitadas vitrines de seu pai. Nos anos 2000, a moda praia estava em seu auge e Davi tinha uma grande responsabilidade por isso. Completando 30 anos, a Blue Man exalava atitude e sucesso. Mas o destino não escolhe a hora de nos dar uma rasteira. Em 2009, a Blue Man perdia seu criador e o Brasil perdia uma inspiração. Como uma empresa tão solar passaria por um momento de difícil escuridão? Nesse tempo, a marca tentou de várias formas recuperar a sua luz. Fechou algumas lojas e tentou se reinventar, até que Sharon estivesse preparada pra assumir. Após virar do avesso e descobrir que o avesso era o lado certo, ela decidiu que era a hora de abraçar o sonho do pai. Assim, reabriu lojas, voltou a exportar Brasil afora e retomou a autenticidade da marca, fazendo inúmeros gols. Ainda não sabemos como essa história termina, mas temos certeza de que há um longo e belo caminho pela frente. Vem mais sangue solar por aí, pra continuar fazendo bonito na praia. Basta bonito na praia. Blue Man